A Hora do Ronco do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Aí o Zé Paulo de Andrade que era diretor do Jornalismo falou pô, vai na casa de detenção e pergunta para os presos se eles vão poder assistir e tudo. Falei, tá bom. Aí eu falei, será que eu consigo ir lá? Fala com o Lombardi, o Lombardi tem acesso lá. Falei, com o Lombardi você não conseguiria? Falei, não, deixa que eu falo com o Fernão Guedes, o Coronel Fernão Guedes que era o diretor da casa de detenção. Aí ele conseguiu permissão para ir lá. Aí o Coronel Fernão Guedes falou, você vai entrevistar aí? Falei, vou. Primeiro você vai ter que me entrevistar. Falei, tudo bem. Mas é sobre o futebol. Falei, tá bom, Coronel. Falei, Coronel, tal os presos vão poder assistir? Não, vão poder assistir. Porque aqui sabe como que é, né? Aqui é lugar de corintiano. Cara que tá na detenção é porque ele era palmeirense fanático. Sim, sim. Porque lugar de corintiano é na casa de detenção. Meio. 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 Eu gravei tudo e depois gravei isso. Realmente a maioria era corintiana, não sei porquê. Aí eu fui montar a matéria. Aí eu falei assim, olha só, se tem coisa que eu me arrependo na minha vida de repórter, foi essa. O presidente, João Figueiredo, presidente da república, meu Deus, é corintiano. Meio. Palavras do Coronel Fernão Guedes, diretor da casa de detenção. Lugar de corintiano é na casa de detenção. Meio. Meu amigo. Que cagada. O homem ficou louco. Falou que ia acabar com a minha vida. Aí eu liguei. Liguei pro Lombardi. Sim. Lombardi. Você não podia ter feito o que você fez. Eu fui sem Lombardi, mas sei lá. Eu fiquei com tanta raiva que ele falou que o cara de corintiana era na casa. Ele falou, deixa comigo. Aí ele ligou pro Coronel Fernão Guedes, ele tá arrependido e tudo e tal. Liguei, ele me deu o telefone, liguei pro Coronel Fernão. Tô arrependido. Eu quis fazer uma brincadeira. Fui infeliz e tal. Ele falou, foi infeliz mesmo. Mas desculpa. Foi através do Lombardi. Sim. Porque sim, eu vou te falar uma coisa. Imagina se eu caio na casa de detenção. Era mais um, né? Como é que ia tirar o ronco de lá? Era mais um corintiano. Tá ambientado, né? Lombardi salvou a... O palhaço.